O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás como as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas e nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque os seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará e eu lhe responderei, na sua angústia eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação, o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu em quem confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, cobrir-te-ás como as suas penas e sob suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e escudo, não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, e nem da mortandade que assola o meio-dia, caiam mil ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te sucederá, e praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra, pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés, o leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, poloei a salvo, porque conhece o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei, na sua angústia, eu estarei com ele, livraloei e o glorificarei, sacialoei com longevidade, e lhe mostrarei a minha salvação. Você toma posse desta oração? Tenho certeza que você toma posse, e eu quero te dizer, que todas as bênçãos contidas no Salmo 91, agora, estão sobre você, estão sobre a sua casa, estão sobre a sua família. Eu quero pedir também, que você envie esta oração, para os seus familiares, para os seus amigos, quantas pessoas agora, não estão precisando, das grandes bênçãos, de vitória e de proteção, do Salmo 91, sobre as suas vidas, envie para seus amigos e familiares, todos eles, serão muito abençoados. Que Jeová Rafa te abençoe, grande e poderosamente. Até a próxima.